E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe mais uma hidratação caseira pra vocês Se vocês quiserem assistir o vídeo todo, vem comigo! Gente, como vocês podem ver, meu cabelo está imundo E aí, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram Vai ficar passando aqui o meu Instagram Se você ainda não me segue, me segue lá Eu sempre faço enquetes lá no meu Instagram Com temas pra gravar vídeo aqui pro YouTube E eu fiz uma enquete perguntando se vocês queriam que eu tonalizasse o meu cabelo O ruivo, né? Que está bem desbotado Ou se vocês queriam uma hidratação caseira Mais uma hidratação caseira, né? Que eu sempre faço E ganho uma hidratação caseira Então vamos lá! Que eu vou ensinar uma hidratação Babado pra vocês E vocês vão amar! Então vamos lá! O que vamos precisar? Vamos precisar de amido de milho O famoso amido de milho Vamos precisar de uma colher de azeite Tem que ser extra virgem, tá gente? Não esqueçam! E vamos precisar de uma máscara de hidratação Qualquer uma que você goste, que você mais usa Eu amo essa hidratação Que é da Evelyn Hegley Da Novex Eu sempre estou usando ela Então vamos precisar desses três ingredientes aqui Vou ensinar pra vocês como que vamos fazer essa hidratação Primeira coisa que vamos fazer É colocar um copo de água Tá? Bem cheio E vamos colocar duas colheres de amido de milho Eu estou usando mais ainda mesmo, tá gente? Você vai colocar duas colheres de amido de milho Dentro do copinho de água E vai mexer, mexer bem Até ficar igual um leitinho Vou mostrar pra vocês Você vai colocar esse leite Dentro de uma leiteira Ou em qualquer panela que você tiver E vamos ao fogo Mexer até ficar igual um engão Tá aqui O engãozinho, tá vendo? Tá bem quentinho Agora eu vou colocar Uma colher de azeite de oliva Extra virgem E uma colher de máscara de hidratação Aqui dentro E vou mexer tudinho Agora eu vou lavar meu cabelo Com esse shampoo aqui mesmo E tá aqui A misturinha Da nossa hidratação Tá bem quentinho Enquanto eu vou lavar meu cabelo Com o shampoo Vai esfriar um pouquinho Porque o tempo tá frio E eu vou lavar meu cabelo Num famoso tanque Eu prefiro lavar meu cabelo No tanque Porque Com a água gelada Meu cabelo fica muito mais bonito Do que com a água quente E como tá muito Frio Eu não vou tomar banho de água fria Óbvio, né? Então vamos lavar meu cabelo no tanque Agora eu vou lavar Samente com shampoo Tá aqui A hidratação E agora eu vou esperar 20 minutinhos E eu já volto E já volto Tá bom? E tcharam Tá pronto, gente Olha Esse cabelo Gente, tá muito brilhoso Olha isso É porque aqui na luz Do meu quarto Não dá pra ver direito Gente Mas olha isso Eu só sequei com secador Não fiz mais nada Não passei condicionador também Depois que eu tirei a hidratação Não passei condicionador Pra ver qual seria o resultado Então, gente Eu vi a receita dessa hidratação Lá no canal da Laura Brito A Laurinha Eu amo demais a Laurinha E eu testei já duas vezes O meu cabelo E eu sinto que meu cabelo Fica muito macio Ó Tá vendo? Fica muito brilhoso também Ó Não sei se dá pra vocês verem Mas ele fica muito macio Muito sedoso Ó As pontas ficam Bem alinhadinhas Tá vendo? E eu amo Segunda vez que eu faço A primeira vez que eu fiz Eu até postei lá no stories O resultado E vocês pediram pra eu Ensinar pra vocês a dica E tá aqui Eu passei tudo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui pra mim Se inscreve no meu canal Que ainda não é inscrito E aciona o sininho Pra vocês receberem Todas as notificações Dos meus vídeos Agora teremos vídeos Toda terça e quinta E espero que vocês tenham gostado Dessa receitinha Se vocês gostaram Comenta aqui embaixo E se vocês fizerem Me fala lá no meu Instagram Tá? Eu vou adorar saber Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau